Falo a respeito da, você foi vice do José Antônio Rezende de Alvorada. O governo dele se deu de quando a quando? 2003, 2004, 2005, 93, 94, 95, 96. 93 a 96. No início, parece que ele afastou e você ficou como prefeito, não foi? Foi. Fiquei por quase 90 dias. É exatamente o que eu queria entrar, ele sofreu um problema, inclusive até hoje ele sofre as consequências, as sequelas, contraído na época essa doença e vem aí relutando. Você assumiu. Como que foi aquela época, eu era muito jovem ainda, mas eu me lembro ali de você estar à frente do município. Como vice, automaticamente, você teria que assumir. Você administrava a cidade de fato? Tinha alguém que procurava interferir no seu trabalho? Isso vale para aí, é uma história, é uma história de Uruaçu, os mais jovens que estiverem nos acompanhando. Isso aqui com certeza vai servir de tema para debate em algumas situações políticas, discussões políticas, alguns fóruns políticos. Naquela época, você comandava a cidade ou tinha alguém, alguma voz que não aparecia, mas que de fato comandava? Como que é? E eu vi que você falou assim com um certo pesar, né? Olha, eu queria ajudá-lo, mas ele não aceitava e tocou da maneira dele, eu fiquei ali quase que só assistindo durante todo o mandato. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Se não for, evidentemente, você não considera inconveniente a pergunta, lógico. Não, eu posso falar. Quando começou a vida pública, minha com o Zé Alvorada, nós a gente começou um ano, uns dois anos antes da eleição. E aí é uma série de fatos que acontecem entre duas pessoas, de compromisso, de honestidade, da gente trabalhar, lutar, para a gente ganhar uma política. Eu fui parceiro dele em todas as horas, certo? Aí chegou um ponto que me escolher para ser vice dele. Fui vice, ganhei uma eleição. E aí veio aquela fatalidade, né? Do Sr. José adoecer. Voltei a assumir, fui assumir a prefeitura assim, sem esperar. Dentro de 15 dias eu virei prefeito. Ele adoeceu em novembro, em novembro ele adoeceu. Em janeiro está eu aqui, peguei esse pepinão tão grande para mim. E tinha uma série de processos. O prefeito Paufel saiu, deixou aquele monte, uma bagunça total. E tinha um governo paralelo comigo. Um governo paralelo que me massacrou muito. Mas mesmo assim eu fui a Paranazaresta, tudo. Esse governo paralelo é uma espécie de fogo amigo. É, fogo amigo. Esse fogo amigo aí era liderado pela Vilna, por umas pessoas que eram... Que era vereadora na época. É, que era vereadora e que era do meu grupo também. E ficou contra eu, pensando que eu queria mover a ação contra o Sr. José e conspirar contra ele. E nunca houve conspiração minha. Porque eu devo muita eleição naquela época ao Padre Adair. O Padre Adair era meu mentor espiritual. Ele falava para mim, Degmar, vamos com calma, sabe? E aí, no dia daquela que o Zé Alvorada tomou posse, o Padre Adair chegou em mim e falou assim, Deixa esse ninho de cobra, sabe? Deixa. Eu peguei e eu ouvia muito o Padre Adair, como ouço até hoje os conselhos dele, sabe? E eu achei por bem deixar. E não incomodar o Sr. José. Por quê? O Sr. José tocou a política. Ele gastou quase todo o dinheiro. Eu gastei quase nada para ganhar aquela eleição. Eu gastei 2%, 3%, talvez 5% do Sr. José gastou, sabe? E eu não me via no direito de tirar dele o direito de ele ser prefeito. Às vezes o povo falava, Ah, mas você tem que tirar, tirar, mas é ruim, cara. Pela cumplicidade que a gente teve durante todo aquele tempo lá, sabe? De tocar a campanha. E o Sr. José, para mim, foi um pai. Antes da nossa eleição, ele foi um pai. Ele foi morador, vizinho meu, época de criança. Ele era meu vizinho. O Sr. José, para mim, até hoje, eu tenho ele como um grande amigo meu. A família dele são meus amigos do coração. Dona Maria, a Cidinha, a Samana Lúcia, o Renner. E eu não me via no direito de tirar aquele direito dele ser prefeito. E aí, foi com um ano, dois, três. Quando eles acordaram, já era tarde. Eu já estava em outro caminho. E foi assim que aconteceu.